Meu nome é Adriana e eu sou do movimento de moradia que é filiado à União Estadual por Moradia Popular, que é filiado à União Nacional por Moradia Popular, um movimento a nível nacional em que o nosso principal objetivo é a luta pela moradia. O ato do dia 13 significa para a gente que o governo Dilma corre risco de um ataque da direita. Estamos dizendo por aí impeachment e a gente não concorda com isso. Para o movimento de moradia, desde a gestão do Lula, a gente teve muitas conquistas da moradia. E sempre que se falar em impeachment do governo Dilma, a gente vai para a rua. Dessa vez a gente foi convidado pelo Acute, mas sempre que outros movimentos convidarem, a gente vai estar lá. Porque a gente acredita que há uma tentativa de um golpe e a gente não vai aceitar isso. Somos a Fé Sobrado, é da nação, constituídos para salvar a corrupção. A Fé Sobrado, é da nação, constituídos para salvar a corrupção.